Os corpos de Raniele Aranha Figueiró, de 21 anos, e da filha dela, Geisa Aranha da Silva Rocha, de 2 anos e 8 meses, chegaram no cemitério São Miguel, em Corumbá de Goiás, por volta das 6 da tarde. Parentes e amigos vieram prestar as últimas homenagens às vítimas da chacina na zona rural do município. Pessoas muito queridas por todos nós, familiares, amigos, madrinhas, tios, padrinhos, madrinhas, todo mundo. Pessoa muito querida, não tinha o que queixar dela, em nada. A neném, então, não tem nem comparação de dizer, né? Até porque um anjo, uma criança, ia fazer 3 anos. Segundo a polícia, o suspeito em ter assassinado com golpes de faca, mãe e filha, seria Wanderson Mota Protássio, de 21 anos. De acordo com parentes, o homem era o companheiro de Raniele. O tio das vítimas tenta entender o que aconteceu no fim da tarde de domingo, dia do crime. No momento, ninguém consegue entender. A gente sempre fica buscando uma resposta. Até aqui, não temos resposta. Até aqui, não temos ninguém. A família é muito grande, ninguém tem uma resposta para isso. O clima aqui em Corumbá de Goiás, que tem pouco mais de 11 mil habitantes, é de muita tristeza e revolta. Durante o velório, a mãe de Raniele passou mal e precisou ser atendida. Os parentes só querem justiça. A revolta é muito grande. Coisas que cada um que está sentindo sabe muito bem o que é isso. A gente pensa que não acontece na família da gente e hoje eu estou passando por isso. Logo depois de assassinar esposa e anteada, Wanderson foi numa outra propriedade rural, furtou um revólver calibre .38 e matou o dono da fazenda, Roberto Clemente de Matos, de 73 anos. Na sequência, teria tentado estuprar e assassinar a mulher de Roberto. Ele pegou a caminhonete da família e fugiu. O veículo foi abandonado na GO 225. A polícia montou uma força-tarefa para capturar Wanderson. Peço a todas as autoridades para que venham conseguir manter esse bandido preso, se conseguir pegar, fazer a justiça. Peço à população também que nos ajude, porque nesse momento vai ser muito importante. E aí